Muito bem, alunos, continuando com a nossa aula aqui sobre relações entre as funções trigonométricas, vamos falar aqui da relação entre cossecante e a cotangente. Tomando inicialmente a relação fundamental sen² mais cos² igual a 1, dividindo tudo por sen², teremos sen² de x sobre sen² de x mais cos² de x sobre sen² de x igual a 1 sobre sen² de x. Aqui vamos ficar com sen de x sobre sen de x², aqui cosseno de x sobre sen de x², e aqui 1 sobre sen de x². Sen dividido por sen é 1, 1². Mais, cosseno dividido pelo seno, quem que é? É a cotangente, então podemos colocar aqui cotangente de x². E 1 sobre o seno é a cossecante, cossecante de x². Resolvendo, teremos 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante. Coloquei algumas cossecantes para trás aí com S só, vocês me desculpem, tem hora aqui. Beleza? Então, 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado, mas normalmente ela aparece ao contrário. Cossecante ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Então, é outra relação amplamente utilizada aí. Tá legal? Vamos fazer aqui rapidamente um exemplo. Parecido aí, usando aí, parecido lá com aquela outra relação que nós fizemos, tá? Opa! Pegou, deixa eu ver, tá dando pra enxergar, belezinha? Dado seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, com o x do 3π sobre 2 até o 2π, isso significa que tá no terceiro quadrante. Calcular o valor de cotangente de x. Tudo bem. Pensando aí, eu tenho que cossecante ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Por que que eu usei esse? Eu tenho seno aqui, não tenho seno? Ah, mas aí eu tenho que lembrar que cossecante é 1 sobre o seno. Então, é 1 sobre seno ao quadrado de x, que é igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Fazendo a devida substituição, vamos ter que 1 sobre menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado de x. Muito bem. Mais 1. 1 sobre... Muito bem. O menos já vai ficar positivo. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. Igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Que simplificado fica 1 sobre 2. Divisão de fração. Repita a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 vezes 2 sobre 1 igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Tá? E, portanto, ficamos com 2 igual a cotangente ao quadrado de x mais 1. Passando esse 1 pra lá, teremos cotangente ao quadrado de x é igual a 2 menos 1. É 1. Tá? Mas como 1 eu posso entender como 1 ao quadrado, né? Pensando aqui, tirando a raiz quadrada dos dois membros, eu vou ter que cotangente de x é 1. correto? Então, eu vou ter que pôr aqui esse mais ou menos 1. Fiz assim colocando a raiz, podia passar a raiz, passa pro segundo membro, fica mais ou menos raiz de 1. Muito bem. Tá pedindo pra achar a cotangente. A cotangente no... Opa! Falei terceiro quadrado... Pessoal, vocês me desculpem, né? De 270 ao 360 é o quarto quadrante. Que bobagem. Né? Lembrando que, então, a cotangente no quarto quadrante, ela é negativa. Tá? Então, deixa eu ver, tá filmando, tá? Beleza. Né? Ó, a tangente que é aqui é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. A tangente. A cotangente que é aqui em cima, ela é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. Então, como no quarto quadrante ela é negativa, então a resposta final é cotangente de x igual a menos 1. Beleza? Então, tá aí o exercício de aplicação pra vocês. Tá bom? Gostando? Marque positivo. Se inscreva no nosso canal, tá? E até a próxima aula. Tem mais alguns exemplos pra vocês sobre essas relações. Vamos lá.